O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 A partir do verso 46 Evangelho de Lucas, capítulo 1 A partir do versículo 46, você achou? Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela A versão que eu utilizo aqui, irmãos É o meio da revista e atualizado Se tem dado diferença na sua versão Possivelmente sua versão é a revista corrigida Então, se você puder comprar o meio da revista atualizado É uma versão melhor, amém? Você achou? Lucas 1, 46 diz o seguinte Então disse Maria A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador Porque contemplou na humildade da sua serva Pois desde agora Todas as gerações me considerarão bem-aventurada Porque o Poderoso me fez grandes coisas Santo é o seu nome A sua misericórdia vai de geração em geração Sobre os que o temem Agiu com seu braço valorosamente Dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos E exaltou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu vazios os ricos Amparou a Israel seu servo Afim de lembrar-se da sua misericórdia A favor de Abraão E de sua descendência para sempre Como prometera aos nossos pais Até aí, vamos orar Pai Santo, Pai Amado Estamos diante da palavra do Senhor A palavra que não volta vazia A palavra, Senhor, que como martelo Esmiúça a pedra Senhor, eu não conheço, meu Pai Os corações desses queridos que estão aqui nessa noite Mas o Senhor conhece Pai, eu creio que se existe algum coração, Senhor De pedra Tornar-se-á um coração de carne, Pai Eu creio que o teu poder O teu Espírito Santo Meu Pai, pode levar esta mensagem Ao recôndido de cada coração Pai, que não seja a minha voz Mas que seja a voz do Espírito Santo Que estas ovelhas, que este povo Estará ouvindo nesta noite Abençoe as nossas vidas, Pai Fale conosco Que esta palavra seja uma palavra edificante Seja alimento para a alma do povo de Deus Nos abençoe de maneira rica e abundante Em nome de Jesus Amém E graças a Deus você pode tomar o seu lugar Glória a Deus Esse episódio aqui, irmãos Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí O cântico de De Maria Esse episódio acontece Quando Maria Maria vai visitar Sua prima Isabel E Isabel está grávida Quando Maria Ela saúda A sua prima Isabel Diz que estremeceu o ventre dela Diz o texto No versículo 41 Que ela ficou possuída Do Espírito Santo Ela ficou cheia do Espírito Santo E ela exclama Bendita és tu Entre as mulheres Bendito teu ventre E ela reconhece ali Que no ventre de Maria Estava o Salvador No ventre de Isabel Você sabe Estava ali João Batista O indivíduo que seria o precursor Do Senhor Jesus Esse cântico de Maria Ele é conhecido Em algumas Bíblias Eles até escrevem isso Como o Magnificat Qual é a Bíblia que está escrita aí? O Magnificat de Maria Magnificat Tem aí? Alguém tem escrito? Algumas Bíblias Vêm escrito assim Ao invés de colocar O cântico de Maria Colocam o Magnificat Porque Magnificat Magnificat É uma palavra latina Ok? Eles extraíram Da Bíblia Da versão latina Magnificat Que significa exaltação Então esse cântico aqui É muito conhecido Como a exaltação De Maria Eu não sei porquê Mas eu vejo poucas mensagens Poucas pregações De pastores Parece que eles têm medo De pregar sobre Maria Achando que o povo Vai voltar a adorar a Aparecida Vai voltar a adorar Maria Será isso? Não sei Mas A vida de Maria Nos ensina muitas coisas O cântico de Maria O Magnificat Nos traz aqui Uma profundidade teológica Grandiosa E eu penso Que o Espírito Santo Vai falar conosco Então vamos compartilhar Aqui os pensamentos Ok? Vamos lá para o versículo 46 Ela começa a cantar Nesse Nesse Lindo do cântico O seguinte Então disse Maria A minha alma Engrandece ao Senhor Amém? Começo a entender aqui Irmãos Que Maria Ela engrandece Ao Senhor Note bem A igreja romana Ela ensina Que Maria É senhora Mas ela É quem engrandece Ao Senhor Maria Ela tinha a consciência De que precisava De um Salvador E também nos ensina O seguinte Somente Quem se rendeu A Jesus Somente Quem se rende A Jesus A alma Pode engrandecer Ao Senhor Maria Irmãos Estudiosos Dizem que A gente vê nos filmes Sempre as atrizes Que vão interpretar Maria Nesse filme Por exemplo Paixão de Cristo A moça Que interpreta Maria Deve ter seus 35 anos Ou mais Quase 40 Mas estudiosos Acreditam que Maria Era uma menina Uma adolescente Entre 16 e 17 anos No máximo Era uma moça Uma adolescente Mas obediente A voz de Deus Ela se submeteu Ao Espírito Santo Permitindo Ser a pessoa Pela qual O Salvador Viria Por isso Ela vai dizer A minha alma Engrandece A minha alma Está rendida Diante de Deus Ela começa a nos ensinar Que o Senhor É o único Que deve ser Exaltado Você quando era católico Talvez tenha aprendido Na oração Da Ave Maria Criaram essa oração Essa reza Onde vai dizer Rogai por nós Termina a reza Assim Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém Mas na verdade Maria Ela não tem poder De interceder Por ninguém Na verdade Ela precisava De um Salvador Então a primeira Verdade que ela expressa Nesse cântico É A minha alma Engrandece O Senhor A minha alma Está rendida A Deus E uma grande dificuldade Que eu percebo Na igreja Nas pessoas Que vêm à igreja Nas pessoas Que assistem culto Que houve em palavra Essa resistência Para se render Diante do Senhor Talvez seja A grande batalha Que eu e você Tenhamos que enfrentar Né irmãos Talvez o nosso Maior inimigo Sejamos nós Mesmos Porque o diabo Já está derrotado Amém irmão Jesus venceu O diabo na cruz Qual o teu Maior inimigo hoje A tua carne A tua vontade O grande desafio De todo crente É submeter Ao Senhorio De Jesus E Maria Já tinha feito isso Cumpra-se Em mim A vontade De Deus Por isso Ela vai dizer A minha alma Engrandece Ao Senhor Minha alma Está rendida Eu permito Que Deus Faça da minha vida O que Ele bem quiser Sinceramente Responda pra você No seu íntimo Você tem coragem De orar assim Senhor Faça da minha vida O que o seu bem quiser Sinceramente Responda pra você Você tem Essa coragem Senhor Estou aqui Na tua casa Faça da minha vida O que o senhor Quiser Olha o que Ele quer fazer Amém irmão A pergunta é Você vai deixar Aí já são outros 500 Você vai se render Você vai obedecer Custe o que custar Ou você vai olhar As circunstâncias Você vai olhar Os problemas Você vai olhar As dificuldades Esse é o grande desafio Engrandecer ao Senhor Se render Ao Senhor E Maria Maria tinha feito Isso Que eu e você Possamos Engrandecer ao Senhor Reconhecer o Senhor Dele na sua Vida Amém irmão Verso 47 Olha o que ela diz O meu Espírito Repita comigo Se alegrou Em Deus meu Salvador Aleluia É interessante Mais uma vez Reconhecendo O Senhor Jesus Como seu Salvador É interessante Lembrar também Que o apóstolo Paulo vai dizer Lá em Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Que todos pecaram Todos Todos nós Somos pecadores E destituídos Estamos da glória De Deus Se todos pecaram Todos nós Temos necessidade De um salvador Pastor Mas eu sou uma pessoa Muito boa Pastor Eu honro meus compromissos Eu sou um bom pai Sou um bom esposo Um bom funcionário Sou uma pessoa tão boa Eu tenho que me submeter A Jesus Eu tenho que me render A Jesus Eu preciso tê-lo Como meu salvador Sim Porque Maria Maria Uma mulher de Deus Uma menina de Deus Ela reconhece Jesus Como seu Salvador E ela diz O meu Espírito Se alegrou Quem engrandece É Cristo Irmão Quem já se rendeu A Jesus Tem a experiência Da salvação Quem é salvo Tem a alegria Que vem do céu Irmão Por isso que ela Se alegra em Deus Há pessoas Que para serem alegres Felizes Estarem satisfeitas Consigo mesmo E com o mundo Ela precisa estar Fazendo a vontade A ajuda das pessoas Ela consegue se alegrar Em Deus Porque o Senhor Era suficiente Para elas Amém Você não cantou hoje aqui A tua graça De basta Há pessoas Há pessoas que conseguem Somente se alegrar Se ela estiver bem Ela consegue dar Glória a Deus Se ela estiver bem De saúde Ela só consegue Dar glória a Deus Se tiver dinheiro No bolso Se a conta Não estiver no vermelho A pergunta é Você consegue dar Glória a Deus Se alegrar em Deus Quando você não tem Um real no bolso Irmão Você consegue Sim ou não Isso sim Foi meio maroto Ela se alegrou Hoje muitas pessoas Para se alegrarem Elas precisam Ouvir piadas Vamos trazer um pastor Aqui que conta piadas Stand up Vamos trazer Aquele que fala Que finge que está falando Sobre casais Vamos falar Vamos chamar ele Finge que está falando Sobre casais Para fazer piada Aí a igreja fica alegre Lota hein Lota Porque a gente vai rir Uma hora rindo Não é dessa alegria Que eu estou falando não Irmão Não é essa alegria Que a palavra de Deus Está falando não É da alegria Da suficiência Que há somente Em Jesus de Nazaré É meu irmão O meu espírito Se alegrou É interessante Que quando Davi Ele peca Ele adultera Com Betseba Ele escreve Aquele salmo De número 51 Que é uma confissão De pecado né É conhecido como Salmo penitencial E uma frase Que ele fala ali É marcante Ele pede ao Senhor Para restituir o Espírito Santo Não retires o teu Espírito De mim Não retires o teu Espírito de mim Restitua em mim A alegria Da Salvação A salvação Produz uma alegria Que o mundo Não pode produzir Na tua vida Amém irmão Existe uma alegria Que somente É oriunda Da salvação Da vida eterna Só quem teve Experiência da salvação Somente Quem é salvo Foi lavado E remido Pelo sangue Pode engrandecer Ao Senhor Pode se alegrar Em Deus Seu Salvador Amém irmão Quem está entendendo até aqui Você entendeu isso irmão A alegria Provém De um indivíduo Que é salvo Olha o que estou falando com você A verdadeira alegria É oriunda De uma vida De um indivíduo Que teve a experiência Da salvação Amém irmão E ela diz mais Porque contemplou Na humildade Da sua serva Pois desde agora Todas as gerações Me considerarão E considerarão Bem Aventurado Interessante né Porque contemplou Na humildade Da sua serva Essa questão Que dá humildade aqui É uma referência A posição social De Maria Maria era pobre Você sabia disso? Ela era pobre Era uma desconhecida Lá na cidadezinha dela Uma das razões Que a gente descobre Que ela é pobre Porque após O nascimento de Jesus Ela vai até o templo Oferecer um sacrifício Toda mulher Após o parto Tinha que oferecer Um sacrifício no templo Oferecer ao sacerdote E ela vai levar Rolinhas Pombinhas Em sacrifício E diz lá A lei No livro de Levítico Só oferecia rolinhas Após o parto Somente se o indivíduo Fosse Pobre Se não fosse Ele ofereceria Um cordeiro E Maria oferece Rolinhas Pombinhas Pobríssimo Na visita Dos três reis magos Ao menino de Jesus Eles trazem Três presentes Quais são? Ouro Incenso E mirra Foi por conta Destes presentes Valiosos Ouro Incense E mirra Que era algo valioso Que Maria José E o menino Jesus Consegue ficar um tempo Refugiado Lá no Egito Porque Herodes Queria matar o menino Jesus Percebe? Em tudo isso Você vai vendo O quanto Maria Era uma pessoa Humilde Tanto No quesito espiritual Quanto humilde Na questão Financeira Na questão Social Mas ela vai dizer Porque contemplou Na humildade Da sua serva Desde agora Todas as gerações Me considerarão Bem Aventurada Assim também nós Irmãos Eu e você Éramos como Maria Pobres Espiritualmente falando Mas quando o Evangelho Chegou até você Chegou até a mim Hoje você pode dizer Que você é rico Amém? Você é rico irmão Rico da graça de Deus Rico somos Da graça Das riquezas Do Evangelho De Jesus Cristo Irmão Você possui O maior tesouro De todos Que é a salvação O Evangelho É a mais riqueza Que o homem Pode vir a conhecer Agora Você precisa Desfrutar Dessa riqueza Você precisa Praticar O Evangelho De Jesus Cristo Não basta apenas Conhecer Existem pessoas Assim Imagina Eu estou falando aqui Que o Evangelho É uma riqueza Que o homem pode ter Não é isso? Existem Se eu chegar para você E dizer assim Tony É Eu abri uma conta Para você Lá no Banco do Brasil Tem 100 mil reais Lá para você É um bom dinheiro Sim ou não? Muito bem Aí eu falo assim Tem uma conta lá No teu nome Aí eu vou embora Aí ele fala Pastor, mas Cadê a senha? Cadê o cartão? Como é que é isso aí? Como é que eu vou fazer Para poder movimentar? Não, é Tá lá Tá lá Tá guardado Não vou te dizer Como é que pega Esse dinheiro não Fazendo essa analogia Podemos nos referir As pessoas que Conhecem o Evangelho Vem à igreja Ouve o Evangelho Mas ela não desfruta Ela não tem acesso Porque ela não se redeu Assim como Maria Ela não engrandece Ao Senhor seu Salva Dor Quem está entendendo? Amém? Então veja bem Uma mulher simples Humilde E diz ela Aqui nesse cântico Que o Senhor Contemplou A sua humildade E diz Pois desde agora Todas as gerações Me considerarão Bem Aventurada Amém irmão? E de fato Imagina querido Imagina se Deus Aparece para você Um anjo Jesus Imagina E vai assim Você Vai ser a única A única mulher No qual vai acontecer Esse milagre Você vai conceber O Salvador Que notícia é essa irmão? Eu não sei se você sabe Houve histórias Aqui no Brasil De mulheres Meu Deus Dentro da igreja Que surgiram grávidas E quando foram perguntar A elas Como é que surgiu Essa gravidez Mulheres casadas Elas disseram Para os seus maridos Que foram concebidos Pelo Espírito Santo Irmão Como é que é esse negócio? Hum? Que desculpa Esfarrapada né irmão? Misericórdia A única A única mulher Que foi concebida Pelo Espírito Santo De Deus Foi Maria Amém meu irmão? Meu Deus do céu Tem que ser muito Cara de pau né? Tem que ser Muita zuretinha Para trazer Uma desculpa dessa Minha mulher A senhora está grávida Que que é isso? Hã? Ela está O grávido da esposa Do Espírito Santo Que isso? Houve casos aqui no Brasil Infelizmente Dessas loucuras Mas a única mulher Mas a única mulher Que foi considerada Bem-aventurada Porque ela Gerou o Senhor Jesus Sem ter tido Um relacionamento Sexual Isso é milagre É meu irmão? Isso é um grande Milagre Mas é bom também dizer Aqui para os irmãos Que após Maria Ter concebido O Senhor Jesus Ela passou a ter Uma vida sexual Normal Com seu esposo José Então essa doutrina Da imaculada Conceição Que é uma doutrina Católica romana Que ensina Que Maria Permaneceu virgem Como é que é isso? Isso não existe Isso é uma invenção Da igreja católica Isso é uma criação Da igreja romana Dizer que Maria Permaneceu virgem Após ter concebido Jesus Pastor, mas a Bíblia Fala que Sinta os irmãos De Jesus Como é que pode isso? Como é que eles sustentam Essa tese De que Maria Permaneceu virgem Mesmo após A concepção de Jesus Eles dizem Que aqueles irmãos De Jesus Não seriam irmãos De sangue Seriam primos De Jesus Então é bom Ensinar isso aqui Passar essa verdade Aqui Para você entender Que ela foi única Por isso Que ela seria considerada Bem-aventurada E essa palavra Bem-aventurada Ela tem várias traduções Feliz Abençoada Sabe por que irmãos? Tudo porque Ela se submeteu Ao Senhor Deus Tudo porque um dia Ela disse para o Senhor Que se cumpre em mim A palavra Do Senhor Deus pode cumprir Com a vontade Dei na tua vida Irmão? Pode sim ou não? Espero eu que sim Verso 49 Ela vai dizer Porque o poderoso Me fez grandes Coisas Querido em nome De Jesus Você precisa Viver a fé Tenho falado sobre isso Precisamos acreditar Mais no poder De Deus Falei isso semana passada Precisamos acreditar Mais em milagres Porque o poderoso Me fez grandes Coisas Que grandes coisas Ela considerou aqui? Ela considera aqui Quais são? Fez com que ela Concebesse Jesus Sem uma relação sexual Preservou a vida dela De José E de Jesus Eles fugiram para o Egito Herodes não matou O menino Jesus Sabe? Preservou Conservou Deu condições De eles viverem lá no Egito Porque Deus Tocou no coração De três reis E eles levaram Presentes Valiosos Para a família Então Ela pode declarar Isso aqui Porque o todo poderoso Me fez grandes coisas Ah pastor Deus não fez grandes coisas Na minha vida não Meu irmão Quero dizer para você o seguinte Você estar aqui Já é grande coisa Meu irmão Pela tua vontade Você estava em casa Vendo Fantástico Ou aquele senhor De 87 anos Chamado o senhor Abravanel Não é isso irmão? Você estaria em casa agora Vendo Fantástico O Silvio Santos Mas o senhor Fez grandes coisas Na tua vida Por isso você está aqui Ouvindo a palavra Irmão Fez E fará Mais grandes coisas Ainda Você precisa acreditar Querido Maria declara isso A minha alma Engrandece o senhor O poderoso Me fez grandes coisas E eu creio Que continuará Fazendo grandes coisas Tem pessoas Que tiveram Experiência De uma cura No passado Uma porta Que foi aberta De emprego E isso fica Lá no passado Ela esquece De tudo isso Esquece que Deus É poderoso Para fazer Também no presente Esquece que Deus É poderoso Para que esse ano 2019 Coisas grandiosas Aconteçam na tua vida Irmão Eu preciso crer Se você Se você não acredita Alguém vai dizer Não custa nada Sonhar Não é pecado Sonhar Não é errado Acreditar Não é pecaminoso Crer que Deus É poderoso Para fazer Grandes coisas Efésios 3.20 Vai dizer isso Porque Ele é poderoso Para fazer Infinitamente Mais do que pedimos Ou Pensamos Você Deus Quer fazer Coisa na tua vida Coisa que você Nem imagina Ainda Olha que coisa Tremenda Irmão Tem gente Que vai dizer Assim Pastor De fato Deus fez Na minha vida Coisa que eu Nem imaginava Quer ver Quantos Que um dia Poderia imaginar Que viria morar Aqui em Araruama Você imaginava Um dia Pastor Nem eu Nem eu Morava em Caxia Belford Nova Iguaçu City Uma galera Boa Que Caxi Morava bem Irmão Estou falando Aqui de Baixada Irmão Baixada Brincando Então Irmão Nós viemos de lá Eu nunca Poderia imaginar Que viria morar Em Araruama Nunca Eu nunca Poderia imaginar Que seria pastor Eu nunca Poderia imaginar Que um dia Ele conhecia A Dani E o Lincoln E iria batizá-los Ter a honra De batizá-los E aceitar Jesus Como Salvador Amém irmão Isso é Coisa Preciosa E poderosa Amém irmão O todo poderoso Me fez grandes coisas Deus está fazendo Grandes coisas Na vida daquele Que crê Você precisa crer Sem fé É impossível Tem que ter fé Tem que acreditar Que grandes coisas Estão acontecendo Grandes coisas Vão acontecer Que Deus está Trabalhando Em favor Em prol Do seu povo Na vida Daquele que acredita Amém irmão Maria tinha Essa consciência Olha Vamos ler de novo Versículo lindo né Porque o poderoso Me fez Grandes coisas Santo É o seu Ela reconhece Que o senhor É santo Então Maria Também vivia Uma vida de santa Idade Não adianta Vim para a igreja E viver uma vida Lá fora Toda torta Uma vida Uma vida toda Estranha Xingando palavrão Meu Deus do céu Xinga palavrão O tempo todo Xinga no tranto Xinga no trabalho Aí você fala Ah meu Deus Senhor me perdoa Mas todo dia Toda hora Ah Senhor meu Deus Tem misericórdia Essa boca podre Tem que lavar Hum Com água e sabão Espiritual Vive uma vida toda Torta Dando volta Em todo mundo Fazendo Cambalacho Hum Fazendo gato Irmão em nome de Jesus Tira aquele gato de lá Por favor Pode ser Pode ser meu irmão Ou vai continuar roubando A companhia de energia elétrica Não pastor Meu marido que não é crente Que comanda lá o relógio Fala com ele meu querido Você está trazendo maldição Você está roubando A energia elétrica aqui Desfaz lá irmão Santo é o seu nome Se Deus é santo Eu como filho de Deus Preciso ser santo Separado Desfaz aquele Cambalacho lá Está roubando água Da Jutunaíba Em nome de Jesus Lá no negócio Às vezes na empresa Você é o responsável Por fazer o gato Fazer o Cambalacho Lá irmão Você não vai trazer Ah pastor Estou economizando Era para me pagar 500 contos de luz Só pago só 150 Benção de Deus Não é benção Não é maldição irmão Você vai gastar Esses 350 de economia Em outro lugar Satanás Olha Ele dá com a pata E tira com duas Aí você não acredita Nas questões espirituais Você vai vendo Como se fosse um mundano Esquecendo Que santo É o nome do senhor Maria tinha consciência De quem ela estava servindo Ela sabia Que o senhor era santo Ela sabia Que ela também Precisava viver Uma vida Santa Meu irmão Amém irmão Desfaz aquele Cambalacho lá Desfaz esse gato Em nome de Jesus Não é nem um gato É um tigre Tigre de bengala É um tigre É um guepalo Deus que me perdoe É E tem que falar essas coisas Tem gente que fez na igreja De 10 anos E o pastor não fala isso Alcabar está enganado Dentro de casa Fazendo um monte de gato Fazendo um monte de cambalacho Dando volta aos outros Compra a Natura Compra a Avon Compra a Boticário E dá volta Você vai cobrar ela Fica com raiva Tá me cobrando Pago quando quiser Pago como devo Como é? Devo não nego Pago quando puder Bota na conta do Abreu Você não paga nem eu Bota lá na conta Ah irmão Em nome de Jesus Eu falei de manhã Eu falo de novo Vamos levar o cristianismo a sério Vamos Vamos fazer esse negócio Fluir em nome de Jesus Vamos dar valor As coisas de Deus Vamos botar Deus em prioridade Quando você era católico Espírita A religião Era uma opção Uma opção de domingo Ia quando queria Praticava o que o padre falava Quando bem entendesse Só que hoje não Hoje você conhece O evangelho Da graça de Deus Você conhece A palavra do Senhor Vamos levar a sério Vamos praticar Vamos desfazer Os cambalastos Vamos parar De dar volta Nos outros Vamos deixar De ser desonestos Vamos De fato De verdade Pagar os nossos impostos Pastor mais impostos Sim Seja honesto Honre seus compromissos Em nome de Jesus Amém irmão? Santo É o seu nome Verso 50 A sua misericórdia Vai de geração Em Sobre os que O temem Olha Interessante né A sua misericórdia É uma referência Sobre o favor de Deus Misericórdia é o favor de Deus Misericórdia fala Sobre o perdão de Deus Misericórdia está falando Sobre compaixão De Deus Acompanhando aqueles Que o respeitam Temer aqui É respeitar Temer aqui É reverenciar Ao Senhor Não é ter medo De Ai ai Ele vai me Quebrar no meio Aqui agora Eu sempre me lembro De um rapaz Que eu trabalhei Ele ia na igreja De vez em quando Ele não era firme não Ai ele Ele chegou lá no trabalho Com uma blusa Ele mandou fazer essa blusa Atrás tinha um desenho De uma estrada Desenho de uma estrada E escrito assim Jesus vai te pegar na curva Eu falei A apelida O nome dele era cristiana A apelida dele era negão Mas ele não era negro não Ele era moreno Cara forte Eu falei Negão chega aí Falei um negócio contigo Como é que é esse negócio Jesus vai te pegar na curva Ele sabia Claro que eu era crente Me explica isso aí Ele é irmão Jesus pega na curva Mas em que sentido Vai bater em mim Vai me dar chicotada Vai quebrar minhas pernas Vai me pegar na curva Para fazer o que Na curva Em que sentido Você está falando isso Deus é um Deus De graça e misericórdia Você está passando aqui Uma teologia popular Uma teologia equivocada Jesus vai te pegar na curva Quem vai pegar na curva? O fiel O infiel E pegar na curva Significa o que? Não, não Fala da minha blusa Não, minha blusa é tão bonitinha Não vinha que eu botei agora Falei, cara Te parece uma má notícia não Fala que Jesus é salvador Bota assim Jesus é Senhor Jesus é luz do mundo Que tal? Bota algo bíblico Irmãos Eu me trometi Na vida dele Tive que falar Como crente Nós precisamos falar a verdade Está ali todo equivocado Achando que está servindo a Deus Achando que tem Jesus Mas está enganado Ele precisava de saber Que Jesus é o único Senhor E que é um Deus De misericórdia A sua misericórdia Vai de geração em geração Sobre os que O temem Ou seja Quem experimenta o favor de Deus A compaixão de Deus E o perdão de Deus Aquele que o reverencia Aquele que teme a Ele Aquele que respeita a Deus Respeitar a Deus Eu estava vendo Você viu Você acompanhou Essa semana O depoimento do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva Você acompanhou? Você viu Como é que foi Semana passada, né? Como é que foi Que a juíza Teve que fazer O que ela teve que dizer Para colocar aquele Senhor No lugar dele? Ela Senhor ex-presidente Por favor Quem está sendo interrogado aqui Não sou eu É o Senhor Aí eu fiquei pensando O Senhor é de mais de 70 anos de idade O Lula tem Na cadeia Há mais de 100 dias E ele não aprendeu ainda A respeitar a autoridade Aí eu fico pensando Será que vai aprender? Será que ele vai aprender Alguma coisa ainda? Na cadeia ele insiste Ele acha que ainda é o presidente Ela falou Senhor ex-presidente Sabe por quê? Porque a Glace Hoffman A patota dele A quadrilha dele Chama ele de presidente ainda Ele já não é mais O presidente da república Então ele se acha Ele não se submete Ele não respeita a autoridade Se o Senhor não se comportar aí Nós vamos ter problema Não sou eu Que tem que ser interrogado É o Senhor Por favor Olha aqui Teve que brigar, irmão Porque aquele Senhor Na sua arrogância Na sua prepotência Não sabe o que é Respeitar a autoridade Infelizmente Assim também Pessoas dentro da igreja Não respeitam a pastor Desonram a pastor Não ensinam os filhos A respeitar o pastor Quando a criança dela Faz arte Ela fala assim Fulano faz isso Eu vou chamar o pastor O que é isso? O pastor é o bicho papão? O que é isso? É como se o pastor Fosse um indivíduo Um carrasco Que vai dar chicotada nela Aí quando a criança Chega na igreja O pastor vem Dá um abraço E a criança É isso é carro Claro O que a mãe está falando Em casa para aquela criança Que o pastor é um carrasco Detona Não respeita a autoridade O passatempo dela Preferido na mesa De jantar Fala mal da igreja Fala mal da esposa do pastor Fala mal dos diálogos Fala mal do pastor Não respeita a autoridade É tempo da igreja Aprender a respeitar a autoridade Ninguém fala amém Com dificuldade É tempo É impressionante Uma igreja brasileira Que não sabe o que é isso Se levanta contra a liderança Se levanta contra o pastor Não respeita E Maria aqui no seu cântico Vai dizer Que haveria uma geração Que iria experimentar O perdão O favor A misericórdia de Deus A compaixão de Deus Se eles Respeitassem Se eles temessem Ao Senhor Meu irmão Meu irmão Meu irmão Querido Você que é casado O que faz você Respeitar a tua esposa Quando surge uma mulher Espetacular Linda no trabalho Por aí Na rua Nos caminhos da vida Dizendo assim pra você Querido Você é tão lindo E você não é não E ela diz Você é tão lindo Aí ele fica todo bobo É? É verdade? Sou mesmo? Hum Até estufa É mesmo? Aí ele vai pro espelho E ele olha Será? Você é tão bonito Rapaz Que isso Você é tão lindo E tal Parece uma mulher linda Espetacular Te dando condição Te chamando pra ir pro Bob Pro McDonald's O que faz Meu querido O irmão Dizer assim pra ela Minha querida Eu tenho um compromisso Uma aliança Com Jesus de Nazaré Me desculpe Eu reconheço Você é linda demais Só que eu sou casado Tenho uma família Sirvo a Jesus Sou feliz E eu não vou Desperdiçar isso Em troca de um prazer Temporário O que faz você Hum? Dizer isso Pra uma mulher Que suja É o temor Ao Senhor E satanás Não vai mandar Canhão de guerra Não é irmão? Manda Né? Top De linha Né? Moças bonitas Justamente pro camarada Ficar encantado O camarada ficar Bobo Da mesma maneira Minha irmã Também Existe alguns enviados Alguns secretários Do diabo Também na vida De algumas irmãs Não é só com homem Homem sofre tentação Não Não, 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 não Você fez o cabelo Tá bonitinha Fez chapinha Com a graça Aí chega na segunda-feira Aquele gaiato Que não serve a Deus Meu Deus Puxa Tá bonita Caramba Aí a mulher Fui a pensar Ai meu Deus Meu marido nem Me fez um elogio Mas o camarada Aqui no trabalho Tá fazendo E ela fica Toda ancha Você sabe o que é ancha Fica toda ancha Fica toda cheia Fica encantada Aí começa a olhar Pra aquele camarada Como é o príncipe Meu marido é o sapo Ele é o príncipe Aí você se deixa E esquece Um fator fundamental Na vida do crente Você vai dando brecha Vai alimentando Fica ansioso Pra chegar O outro dia Pra receber mais um elogio Não é isso? Porque o ser humano Gosta de elogio, irmão Quem é que não gosta De elogio? Hã? Quem é que não gosta, irmão? Andrezinho Você tá lindo Eu sabia Viu? Você sabe Todos nós gostamos De elogio Andrezinho Todos nós gostamos Irmão Quem é que não gosta? Aí você vai alimentando Aí uma coisa fundamental Que poderia te afastar Dessa situação Que é o temor O temor O temor do Senhor É o princípio da Quer viver uma vida sábia? Quer fugir de problema No teu casamento? Quer fugir de problema Pra tua família? Tema a Deus Então Diz Maria Que a misericórdia do Senhor A compaixão A graça dele Acompanhará a tua vida Amém, querido? Bendito seja o nome de Jesus Tá vendo como a palavra de Deus Vai nos ensinando, irmão? Coisa linda, né? Versículo 51 Agiu com seu braço Valorosamente Dispensou os que No coração Alimentavam pensamentos Soberbos Olha só Deus dispensa Deus espalha Aqueles que são escravos do orgulho Deus quebra os padrões Do indivíduo que é arrogante Deus destrói os projetos Daquele que é altivo Altivo Arrogante Soberbo Tudo a mesma coisa Deus os rebaixa Deus os faz cair Olha que tremendo, irmão Dispersou Deus espalhou Aqueles que alimentam Pensamentos soberbos Que tipo de pensamento Você tá alimentando, irmão? Você é uma pessoa orgulhosa? Você tem orgulho Porque estudou um pouco mais? Hã? Você tem orgulho Você é orgulhosa? Você tem orgulho da sua casa? Minha casa é um espetáculo Do seu carro? Tem gente que tem orgulho Orgulho Eu tenho orgulho do meu filho Meu filho estudou mais do que todo mundo Eu fiz o melhor que podia Eu paguei os melhores cursos Os melhores colégios Eu tenho orgulho? Cuidado Porque isso pode ser prejudicial, irmão O Senhor dispersa O Senhor espalha Aqueles que alimentam Tais pensamentos Mais uma vez aqui Trazendo a analogia da política Existem vídeos Você viu no Youtube Uma entrevista do Lula Ele dizendo O Bolsonaro Um ano antes das eleições O Bolsonaro não tem condições Nenhuma de ganhar Sem chance Quem vai ganhar vai ser eu Eu vou ganhar Eu sou o cara O Nordeste está comigo PT é forte São Paulo Ele não tem chance alguma Um ano antes Dez meses antes Nenhum Nenhum comentarista Da Globo News Da Band News Todos esses comentaristas Ninguém Poderia apostar Que o Bolsonaro Poderia ganhar Ganhar Fazendo live Dentro da sua casa Com celular Sabe por quê? Porque Deus Ele dispersa O arrogante O PT A quadrilha petista Que espoliou A nossa nação Que cansou De roubar O nosso país Estamos vivendo Ainda uma crise O país está quebrado Ainda Por conta de tanto roubo Esse partido Por conta da sua Arrogância Da sua soberba Saiba disso Tenha certeza disso Que eu estou falando Aqui agora Foi Deus Que espalhou eles Irmãos Dilma agora Na sexta-feira Também agora É ré Da Lava Jato Vai ser presa também Sabe quem está Fazendo isso Irmão Deus 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 que está agindo Deus está Espalhando Aqueles que Alimentavam Pensamentos Soberbos Aqueles que Sabem afundar A nossa nação Milhões de pessoas Pagando preço Altíssimo Na miséria Por conta Do roubo deles Porque transferiram Bilhões Para Cuba Para Venezuela Pois é Graças a Deus O povo de Deus Orou e Deus Agiu Amém irmão Está agindo ainda Mais gente Vai para a cadeia Postei lá No meu facebook Lula falando Para o Haddad Em janeiro Janeiro te espera Janeiro te espera Garotão Um homem com mais de Trinta processos Nas costas Um ladrão Percebe querido Deus é que age Deus está no controle De todas as coisas É Deus irmão Você não pode esquecer Jamais disso Então ele espalha Ele dispersa Aqueles que são soberbos O versículo 52 Diz Derrubou do seu trono Os Poderosos E exaltou Os humildes Deus derruba E abomina A autoexaltação Todo orgulho Seja na área política Seja Entre líderes políticos Entre líderes religiosos Todo tipo de Autoexaltação Deus Ele derruba Se eu for um pastor Se eu for um pastor orgulhoso Deus me remove daqui Se eu for um pastor Arrogante Deus vai tratar comigo Se você for um crente Soberbo Saiba disso O Senhor vai tratar contigo Irmão Deus derruba Deus tira Pastores Bispos Líderes religiosos Líderes políticos Todos estes Que se esquecem de Deus E que vivem uma vida De arrogância De autoexaltação São chamados Poderosos Eles serão Removidos Pelo próprio Deus Sabe por quê? Porque Deus Mais uma vez afirma Está no controle De todas As coisas O autor Da epístola aos hebreus Vai dizer Que todas as coisas Estão patentes Aos olhos De Deus Deus está vendo Tudo Verso 53 Ele vai dizer Encheu de bens Quem fez isso? Teu, né? Encheu de bens Os famintos E despediu vazios Os Ricos Eu quero fazer uma aplicação espiritual aqui Esses Que foram cheios de bens São os famintos Aqueles que Lá no sermão do monte Jesus vai dizer Que eles têm fome E sede de Justiça Esses foram cheios Deus fez justiça A essas pessoas Estes O Senhor Saciou E diz que Diz o verso 53 Que despediu Vazios Os Ricos Quem são os ricos? Não é somente aqui Tem dinheiro não Rico aqui É todo aquele que diz Não preciso de Deus Esses O Senhor despede Vazios Ele está dizendo Eu não preciso seguir Jesus Eu não preciso ser crente Pastor Eu vou para o céu Por minha própria conta Eu não preciso de um salvador Maria até precisou Mas eu não Essas pessoas estão dizendo Sou rico Lá nas epístolas Das sete igrejas da Ásia Nós vamos ouvir É rica Mas é pobre Cega E nua Diz que é rico Mas é pobre Cega E nua Espiritualmente falando Então tantas pessoas Elas vêm até a igreja Mas elas saem Vazias Aí ela vai botar A culpa em alguém Alguém vai pagar o pato Ela vai dizer Não, a palavra do pastor Que é fraca Não, essa igreja não tem poder A culpa é da minha sogra Deve ser Não, a culpa é do meu marido A culpa é dos meus filhos Ela vai procurar um bode Expiatório Para poder Dizer a razão Por que que ela vem à igreja Por que que ela de vez em quando Lê a bíblia Por que que de vez em quando Ela diz que é crente Mas ela vive vazia Espiritualmente falando Por que Por que Sabe por que Porque você ainda não se rendeu ao Senhor No dia que você se render ao Senhor Que você se esvaziar de si mesmo Então você vai sair cheio da presença de Deus Enquanto você disser Que você é rico Você continuará vazio No dia que você disser para o Senhor Senhor, ok Eu me rendo Dirija a minha vida A partir de hoje Ok, Senhor Eu estou resistindo há anos Há anos eu estou vindo na igreja Mas sequer tomei a atitude De me batizar nas águas Ok, Senhor Me renda Eu vou aceitar Eu vou obedecer Percebe? Enquanto você não obedece Enquanto você resiste Você será uma pessoa vazia O Senhor O despede Vazio Você vem à igreja Mas você não sente nada Você vê a pessoa do lado chorando Sentindo a presença de Deus Falando em línguas estranhas Dando glória E você não sente nada Fica olhando e diz assim Meu Deus Eu, hein Pra que chorar? Eu, hein Pra que cantar? Eu, hein Eu, hein Hum Você acha tudo muito chato O pastor não vai acabar, não? É Sabe por quê? Você é rico Você precisa Você não precisa de Deus Então o Senhor despede você Vazio Querido, eu quero dizer pra você Hoje é a noite que você vai sair cheio do Espírito Santo Amém, irmão? Não Permita Não se permita Dizer que não precisa de um Salvador Não se permita sair vazio Ser despedido da presença de Deus vazio Quando nós nos aproximamos de Deus Quando nós estamos na presença de Deus Algo muda em nós Nós não podemos mais ser os mesmos Tem que haver mudança, meu irmão Tem que haver mudança Eu não posso me encontrar contigo na praça E você vivendo como um mundano Só faltou segurar a lata de cerveja Eu não posso encontrar você na rua E andando e falando E se vestindo como uma mundana Com roupas indecentes Não posso Tem que haver mudança na tua vida Mas É necessário se aproximar dele Pobre Para sair Cheio de bens Amém, irmãos? Vamos ler de novo esse versículo? Muito forte, irmão Que coisa, hein? Muito forte Encheu de bens os famintos E despediu vazios Os Ricos Verso 54 Amparou Olha o que Deus fez Amparou a Israel Seu servo A fim de lembrar-se da sua Misericórdia Essa palavra Amparou No original grego É um termo médico Que significa Segurar A fim de apoiar Ou socorrer o indivíduo Interessante, né? Amparar Era um termo usado Pelos médicos naquela época Né? É interessante, irmãos Sem Deus Sem Deus De fato De verdade Nós estamos Enfermos, sabe? Sem Deus Somos doentes Porque o pecado É uma enfermidade mortal Que mata A sua vida espiritual Você entende? O pecado Nos mata espiritualmente E é Deus Que nos ampara Deus amparou Israel Seu Servo Assim também Estávamos enfermos Pelo pecado E nós fomos Socorridos Pelo Senhor Jesus Você foi amparado Pelo Senhor? Temos sido amparados Por Ele Temos sido Socorridos Por Ele Sim A Bíblia, irmãos É interessante Não é em vão Não é à toa Que o autor Bíblico Lucas Aqui Ele vai usar Um termo médico Por quê? Qual era a profissão De Lucas, irmãos? Era o quê? Carpiteiro? Lucas? Médico Então ele vai usar Um termo médico aqui Uma pessoa Que foi socorrida Refere-se a uma pessoa Enferma Que foi amparada Talvez alguém Que tenha quebrado a perna E foi amparado Pelo socorrista Assim também, irmãos Nós fomos amparados Nós estávamos Afundados Enfermos O pecado Nos deixou doente Mas havia cura Em Cristo Jesus Amém? Fomos curados Jesus É a solução Para o pecado, irmão Amém? Jesus é a solução Para o pecado E você foi amparado Assim como foi Israel E para a gente Poder orar O versículo 55 Diz A favor De Abraão E de sua descendência Para sempre Como prometera Aos nossos Pais Através da descendência De Abraão O Salvador Veio a esse mundo Amém? Através da descendência De Abraão Deus fala para Abraão Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Em ti, Abraão Em outras palavras Através de você, Abraão O Messias Virá este mundo Ele será um descendente De seu Mas é interessante Vamos voltar Para o versículo 54 Amparou Israel Seu servo Afim de lembrar-se Da sua Misericórdia A favor de Abraão E de sua Descendência Para sempre Como prometeu Os nossos pais Deus havia prometido Enviar o Messias O Senhor Jesus A misericórdia de Deus Foi manifesta A Israel Como pastor? Enviando O Senhor Jesus Mas o Evangelho de João Vai nos dizer Vai nos revelar Veio para os que eram Os seus Mas os seus Fizeram o que? O Rejeitaram A misericórdia de Deus Foi revelada a Israel Mas Israel Não soube aproveitar A misericórdia A bondade Israel Rejeitou o Messias E até hoje Eles estão esperando quem? Até hoje Estão esperando Jesus Você vai conversar Com um rabino Com um judeu Aí você vai falar assim Ah, eu sou crente Estou esperando Jesus voltar Que Jesus voltar por quê? Não, porque ele é o Messias Ele já vê Não, estamos esperando até hoje Jesus não foi nada de Messias não E olha que ele vai tentar te provar Vai tentar te provar Que Jesus não foi O Messias Eles estão esperando Por quê? Porque Israel rejeitou Talvez você esteja aqui E você não é judeu, né? Você é judeu? Não, né? Pois é Mas ainda assim Com a sua vida Você está rejeitando Jesus Você canta Declara que serve ao Senhor Mas o teu comportamento O teu estilo de vida É uma rejeição clara A respeito do Messias Do Senhor Jesus Porque não adianta Exercer uma fé teórica Deus quer que você Exerça uma fé prática Com a sua vida Crer Acreditar E praticar Na palavra de Deus Que não sejamos Como Israel, irmãos Está esperando o Messias Até hoje Estão esperando Eles não acreditam Que Jesus já foi o Messias, não Rejeitaram Veio para os que eram seus Mas os seus rejeitaram Que eu e você Não rejeitemos ao Senhor Com a nossa vida Que hoje você possa Assumir um compromisso Com o Senhor De aceitarem na sua vida E todo o seu coração Amém? De se apresentar Com Ele Diante dEle Faminto Para que você saia Seja disperso Da presença dEle Cheio da graça de Deus Amém? Isso, feche seus olhos Bendito seja o nome do Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Eu te glorifico, Pai Eu te agradeço Porque A Tua Palavra Nos ensina tantas coisas Ah, Senhor O sentimento Que havia em Maria, Senhor Aquela jovem Que se submeteu, Pai A Tua vontade Que aceitou Ser a Mãe do Salvador Ah, Senhor Correndo tantos riscos Correndo o risco De ser mal falada Como pode estar grávida Se ela nem se casou ainda? Ah, Deus Ela não imaginou Ela não pensou Ela não ficou pensando Nas consequências Em se submeter ao Senhor Ela apenas aceitou Então ela engrandece a Ti, Pai Através desse cântico A minha alma engrandece Ao meu Senhor O meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Ah, querido Como Maria Você precisa Se voltar para o Senhor E olhar para Ele Não como se fosse Uma escada Não olhe Jesus Como aquele Que pode te ajudar A subir na vida Não olhe para Jesus Como se fosse Um garçom Pronto A te atender Não olhe para a igreja Como um supermercado Onde como consumidor Você vai escolher As mercadorias Que você deseja Não Olhe para o Senhor Como teu salvador Aleluia Aleluia Sim, o Senhor Me fez grandes coisas Maria declarou isso O Senhor Me fez grandes coisas Deus é poderoso Pai, em nome de Jesus Faça grandes coisas Na vida deste povo, Pai Aquilo que ninguém pode fazer Os políticos A religião Não pode Mas o Senhor pode Santo é o nome do Senhor Ah, Senhor Que tu possa gerar Temor nos corações Ah, Senhor Maria nos ensinou Inspirada pelo teu Espírito Que as tuas misericórdias Acompanham aqueles Que temem A tua misericórdia O teu favor O teu perdão Acompanha aqueles Que respeitam o Senhor Aqueles que Respeitam o Senhor A tua soberania A tua autoridade Ah, Senhor Quantas pessoas Dentro da igreja Que não temem Que não respeitam o Senhor Que não respeitam A autoridade espiritual Não respeitam a pastora Não respeitam a ninguém São pessoas enganadas Pelo diabo Ah, bendito de Israel Sim, Senhor Que a arrogância Que a soberba, Senhor Não domine os nossos corações Ele dispersa Aqueles que alimentam No coração É uma soberba Deus destrona Os poderosos Qualquer sentimento De orgulho Eu não sei Do que você pode estar Sentindo nessa noite Não sei se você tem Orgulho de alguma coisa Se você se orgulha Do seu conhecimento Da sua sabedoria Eu não sei Se você se orgulha Dos seus diplomas Da sua casa bonita Eu não sei Se essas coisas Se sente prejudicado Meu irmão Mas é a noite De você dizer Senhor Arranca toda soberba Arranca do meu coração Qualquer orgulho Todo sentimento Que não procede De ti, Senhor O Senhor O Senhor é que remove Remove Aqueles que são arrogantes Bendito seja o teu nome Ele enche de bens Os famintos Ah, querido Se você está aqui E deseja engrandecer O nome do Senhor Se você tem fome E sede de justiça Ele vai te encher Nessa noite Mas se você É uma pessoa Que resiste ao Senhor Não quer obedecer A Deus Está cheia De si mesma O Senhor Despede você Daqui vazio Porque você é rico Das coisas desse mundo Não é rico Das coisas de Deus Ah, querido O Senhor Ele aceita Aquele que é humilde Aquele que reconhece Quando aquele publicano E aquele fariseu Subiram ao templo O publicano orava Tem misericórdia De mim, pecador Enquanto o fariseu O orava Fazia uma oração Hipócrita Uma oração Totalmente Infundada Dizendo Eu não sou Como esse publicano Pecador Eu dou meu dízimo Eu oro Eu jejuo Senhor Tira o orgulho Espiritual Do nosso coração Pai Pai Nós não queremos Achar que somos Alguma coisa Não, Senhor Dá-nos a humildade Senhor Assim como Maria Pai Era uma menina Humilde Uma jovem Temente Humilde É o Senhor Por isso A tua mão Forte foi com ela Por isso O Senhor Meu Pai A tornou Bem-aventurada Abençoada Feliz Na presença Do Senhor Porque ela se submeteu A Jesus Deus quer que você Se submeta a Ele Meu irmão Ele não quer despedir Você nessa noite Vazio Ele não quer despedir A irmã vazia Mas Ele quer que você Seja cheio Da graça de Deus Mas é necessário Se humilhar Na presença dEle É necessário Reconhecer Que Ele Ele deve ser A sua suficiência Que a graça dEle É que deve bastar Na tua vida Não procure na religião Não procure na igreja Preencher os vazios Existenciais Querido Procure em Jesus A graça dEle Se você tiver a graça dEle A presença dEle Você tem tudo As lutas virão Mas você permanecerá de pé As lutas virão Mas você não deixará de orar As lutas virão E você não deixará de adorar De cultuar o Senhor Você vai perseverar firme As lutas virão As tentações virão Mas você não vai se desviar Porque o Senhor é contigo Meu irmão Em nome de Jesus Sim Senhor Como Maria Que os nossos corações A semelhança de Maria Possamos exaltar ao Senhor Que nós possamos Engrandecer o teu nome Que nosso espírito Possa se alegrar Somente do Senhor Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Que essa palavra Deus Fique gravada Em cada coração Espírito Santo Eu não sei O que o Senhor Está fazendo A maneira Senhor Como esse meu irmão Esta minha irmã Está recebendo Essa palavra Nessa noite Mas eu confio No Senhor Que uma grande obra Está sendo realizada Eu confio Espírito Santo Em ti Que o Senhor Está fazendo No coração Desse querido Dessa querida Aquilo Que eu não posso fazer Que é convencê-lo Do pecado Da justiça E do juízo Senhor Abençoe esta igreja Que a glória E a graça Do Senhor Esteja sobre nós Hoje e sempre Em nome de Jesus Que você diga amém Diga graças a Deus Aplauda o nome do Senhor Bem forte Amém irmão Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome de Jesus